Um dos pontos definidos foi a compra de medicamentos para o setor de saúde e a harmonização da alíquota do ICMS, impostos sobre circulação de mercadorias e serviços. Nós conversamos hoje, pactuamos a compra de medicamentos no Consórcio Brasil Central, principalmente medicamentos de alto custo, com o objetivo de baratearmos a compra desses medicamentos. São milhões de reais na aquisição de medicamentos todos os meses e agora com essa unificação na aquisição vai ficar mais barato para os estados e nós vamos ter condições de atender melhor a população necessitada. O Consórcio Brasil Central trouxe ao país uma novidade ao promover a união dos sete estados em uma figura jurídico autônoma para tomar decisões em relação aos recursos mantidos pelo próprio grupo. É um exemplo de federalismo cooperativo que antes não existia no Brasil. Nós estamos avançando na discussão da harmonização de alíquotas de ICMS para que a gente possa ter um mercado comum dos produtos produzidos aqui na região de forma mais harmônica, mais equilibrada. O que é que nós estamos avançando?